A orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, ficou tomada por milhares de manifestantes neste domingo. Pelo menos 4 mil pessoas fizeram a passeata em protesto contra a aprovação da PEC 37, emenda constitucional que limita o poder de investigação do Ministério Público. Se um cidadão qualquer furta qualquer tipo de coisa, seja por fome, ele é preso e tem que penar por aquilo que ele fez. Então se os corruptos fizeram desvio de verba, de dinheiro, eles têm que penar por isso que eles fizeram. Só que a PEC 37 faz com que eles não penem. A gente finalmente acordou. A gente não vai aceitar que essa realidade continue do jeito que está. Com essa passeata o povo está querendo mandar a mensagem de chega, chega de corrupção. A corrupção acaba com a saúde do nosso país, mata pessoas nas filas dos hospitais, deixa crianças sem escola. E nós estamos aqui com um ato de repúdio. Nós queremos que esses corruptos sejam presos. A manifestação seguiu até a residência do governador Sérgio Cabral, no Leblon, onde outro grupo de manifestantes está acampado desde a última sexta-feira. Várias lojas de Copacabana e o Shopping Rio Sul fecharam as portas neste domingo para evitar atos de vandalismo, como os registrados na última semana em protestos no centro da capital carioca e na Barra da Tijuca. Vê, geral, pra casa do Cabral!